Na propriedade do Seu Luiz Figueiredo, em Cristalina, a 130 quilômetros de Brasília, a produção de leite depende da energia que vem da Celg, as centrais elétricas de Goiás. Por mês, são gastos mais de 25 mil reais. Para reduzir os custos, Seu Luiz iniciou a implantação de um projeto piloto na fazenda. Comprou um sistema de energia solar fotovoltaica para produzir energia com a luz do sol. A gente tem um consumo de quase 24 horas em energia. Então, como é um projeto piloto, a gente espera atender ou todo ou parte do consumo que a gente está utilizando hoje. Neste lago artificial que retém água da chuva, foram instaladas 1.150 placas de energia solar. As placas garantem uma produção estimada de 50 megawatts hora mês. Segundo a Associação dos Irrigantes do Estado de Goiás, a quantidade de energia produzida daria para abastecer cerca de 170 domicílios por ano. Quando estiver em funcionamento, a energia limpa produzida na fazenda vai mover máquinas e equipamentos de toda a produção leiteira. E segundo Seu Luiz, o custo da energia deverá cair em torno de 80%. Em todo o país é cada vez maior o número de empresários e de pequenos consumidores que fazem as contas e percebem que é vantajoso embarcar na ideia da energia renovável. O investimento no país já chega a 30 bilhões de dólares por ano. São quase 11.500 consumidores de fontes renováveis no país que geram a própria energia. Desses, quase 99% utilizam a energia solar. As classes que mais consomem esse tipo de energia são a residencial, seguida do comércio, setor rural e indústria. Segundo o especialista da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a energia limpa contribui para a redução de gases do efeito estufa e a compensação de energia. Na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, ele gera a sua própria energia a partir de alguma fonte renovável e aí a energia que ele gerar e injetar na rede fica como crédito para ele. Então, no final do mês, se, por exemplo, o consumidor colocou um sistema solar fotovoltaico na sua residência, durante o dia ele gera mais do que o que ele consome e aí ele injeta na rede. À noite, ele consome da rede da distribuidora normalmente e aí o medidor vai medir essas duas coisas. No final do mês, ele paga pela diferença entre o que ele consumiu da distribuidora e o que ele injetou na rede da distribuidora. O governo quer aumentar a participação de fontes renováveis da matriz energética brasileira até 2030 e o incentivo vem por meio de linhas especiais de financiamento do BNDES. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já foram investidos mais de 155 bilhões de reais em fontes renováveis de energia. Entre 2003 e 2015, foram financiados cerca de 800 projetos. Para implantar o sistema na fazenda, seu Luiz investiu 2 milhões e meio de reais, recursos próprios. A expectativa é que esse dinheiro retorne em seis anos. Eu vejo que isso aqui é o presente nosso no Brasil. Nós temos aqui uma oportunidade muito grande e um país muito favorável para esse tipo de energia limpa, que é de graça, a matéria-prima é o sol. Por que não aproveitá-la? E não é bem o que aceitar sofrão. Sejaψ near intimate stabilityや свои botasorrão. Tchau.